Noite que pode ser decisiva, basta uma vitória para chegar ao mata-mata. E aí, quem leva? Fique na EA Sports. Opa, que legal ter a sua companhia a partir de agora na tela da EA Sports. Voltamos com mais um jogo ao vivo aqui, Arena Aufschalk, que seja um grande jogo. Eu sou o Gustavo Villani e contamos com os comentários do Caio Ribeiro. Hoje tem mais Euro 2024, é a segunda rodada da fase de grupos. Espanha contra a Itália. Pode pintar uma vaga no mata-mata da Euro 2024 hoje, Villani. Só que, para isso, a equipe tem que vencer o jogo. Então, eu espero muito foco em campo. Paciência para executar as jogadas e, acima de tudo, inteligência na hora de fazer o gol. Toque no Merino. Arriscou direto. Gol! De largada, 1 a 0. Já vai! Volta aqui! Tá cedo! Que gol é esse, Caio? Bolaço, Villani. Ele foi para a jogada individual e teve toda a tranquilidade para mandar para o fundo do gol. A Itália vai perdendo por um gol. Recomeça o jogo. Darmian. Vai direto para o gol. Defende, Simon. Rola com o Fernand Torres. E o time vem descendo para o ataque. Intercepta a defesa na área. Aperta a marcação. O ataque vai subindo. De Lourenço. Segura a morte. Sem perigo. Cruzamento veio nas mãos do goleiro. Álvaro Morata. Jorginho. Quiesa. Não entra. Boa defesa. Escanteio para a Itália. Tentando empatar o jogo. Cobra. Atenção na área. Tira o escanteio para longe. Mandou. Tô na bubuca. Quero ver. Sem perigo. O lance parecia bom, mas o cruzamento acaba com o goleiro. Recupera a posse. O contra-ataque está desenhado. Olha só. O contra-ataque avança. Quero ver. É agora. Gol. Para ganhar alívio no placar, dois gols de vantagem. Vantagem inconfortável para jogar mais tranquilo agora. Eles encaixaram o contra-ataque muito rápido. A defesa estava desarrumada. Dali não dava para errar. Ele ficou na cara do gol. Mais um gol na conta. E o treinador vibra muito com a grande atuação do seu time. Para recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. De Lourenço. Bom diorno. Alessandro Bastoni. Gianluca Scamaca. Pelegrini. E a arbitragem encerra o primeiro tempo. Fim de papo por enquanto. Caiu a atuação dele. Está devendo no jogo de hoje. Olha aí o mapa para ver como ele tocou pouco na bola, Vilani. Não está sendo acionado. Se a bola não chega nele, ele tem que recuar um pouco. Tem que se encontrar em campo. Cybersecurity. Começa o segundo tempo. Se tiver que se encontrar no jogo. É o que vale a pena. Tudo bem ao fim. Vamos nessa. Vai conduzindo para o ataque. Cortado o passe para acabar com a festa na área. Vai direto. Não. Daí não, meu filho. Pega o goleiro, tranquilo. Essa é a EA TV para você. Hoje temos um grande jogo ao vivo. Deve ser um jogo duro, pegado. Daqueles jogos que é uma delícia com uma pipoquinha no sofá de casa. Bateu direto. Salta o goleiro para fazer a defesa. Bateu direto. Borata. Pedri, estou de olho. Defendeu Donnarumma. Jogo parado para a substituição. Escanteio cobrado. Atenção. Alivia a defesa isola dali. Oi, Arsaba o pediu. Valeu pela antecipação. Podia levar perigo. A EA TV é a casa do futebol ao vivo. Temos muita cobertura para você. Jogo para não perder, Vilani. A expectativa já é grande. Sem perigo do cruzamento. A bola vai fácil, fácil para o goleiro. Chegamos à marca de 30 do segundo tempo. Recebe Morata. Na bola, na moral. Sem fazer o pênalti. De Marco. Passe para o Marela. Deu o mole. A Itália perde a bola. Bola enfiada do Pedri. Pega firme o goleiro. Jorginho. Entrega para Chiesa. Esse é Bastoni. Frederico Di Marco. Passe para o Marela. Lorenzo Pellegrini. Chiesa com a bola. Defesa espetacular. Parou, parou. Atenção. Substituição. Tem escanteio. E é para a Itália. A Espanha está classificada para as oitavas da Euro 2024, Caio. Classificação esperada, mas que tem que ser comemorada. A partir de agora, muda tudo. Todo jogo é uma decisão. Olho no destaque da partida. Caioba, gostei. E eu sei bem que quando você mete o gol e o time ganha o jogo, ninguém vai te criticar, Vilani. Claro que eu vou dizer que ele fez uma grande apresentação. Obrigado.